Ô Diogo, falamos ontem de uma casa que foi incendiada, né? Sim. E fui ontem conversar com a dona da residência, né? Olha só os estragos que foram feitos. Acabou a casa. A dona em Graça Aparecida Guimarães. Diogão? Oi. Três filhos. Nossa. Dois menores, uma maior e mais dois netos, né? Como é que faz agora, Ivan? Meu Deus. E outra coisa, viu, Diogo? Sabe o que que era? A casa era um gato, né? A instalação elétrica. Ah, será que foi isso? Então. Era a casa alugada. Segundo a dona em Graça, as luzes já vinham apresentando sinais e cheiro de queimado e ela pretendia alugar outra casa. Foi nessa casa aí que os bombeiros levaram pedradas. A gente está só reforçando aqui, Diogão, para que quem quiser ajudar aí, ó, estão precisando de fraude, é fralda geriátrica, né? Porque ela tem uma filha especial. Entendi. Os dois netos. Perderam tudo, né? Três filhos. E está morando de favor na casa da tia. Ó, o telefone para contato, mais uma vez, 8419-5334. 8419-5334. Ela ficou só com a roupa do corpo. As crianças também. Dois e três anos de idade. E a filha maior, né? Que é a filha dela maior, que tem esses dois filhos que são, evidentemente, os netos dela. Então, a dona Ingraça está morando de favor, gente, ali na rua Benedito José Teodoro, 155, ali no Jardim Tapuã. Tá? Então, quem puder ajudar, né, Diogão? Sim, sim. Nosso papel a gente está fazendo, né? Muito bem. Que coisa, que tragédia.